Eu te pergunto, se eu jogasse lixo na sua casa, no seu quintal, você acharia bom? Então dá uma olhada nisso aqui. Se cada pessoa que for descartar o móvel pra jogar aqui, a calçada vai ficar tomada, né? Aí do móvel vem lata, vem saco de ráfia, e assim fica, né? Ontem a Câmara Municipal aprovou uma multa maior pra quem joga entulho nas ruas, né? Nas vias públicas, então vai aumentar de 500 reais pra 12 mil reais. Vamos ver agora se o pessoal vai continuar jogando, o Cassab com certeza vai sancionar. Então é isso aí, o Milante Marques Leão continua essa porcaria aqui. E aqui na altura dos 638, mais descarte. Engraçado que as pessoas acham que basta colocar nesse morinho aqui que tá tudo certo, né? Como se tivesse um pouco de educação, né? E aqui na altura dos 698, uma madeira que já tá há vários dias aqui. Então tá faltando fiscalização, faltando uma câmera aqui, resolveu o problema, né? E aí E aí E aí E aí